Estradas, hidrovias, ferrovias, projetos estratégicos para os países que compõem a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Um plano de ação integrado foi discutido hoje em Brasília, durante uma reunião conjunta de ministros de diversas áreas dos 12 países do bloco. O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, se reuniu pela última vez no Brasil antes de passar a presidência pro-têmpore para o Paraguai, formado por ministros das áreas de transporte, planejamento, obras e energia dos 12 países da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. O grupo foi criado em agosto de 2009 e se encontra periodicamente para discutir projetos de integração com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região. A integração da infraestrutura física é uma das prioridades da política externa brasileira e um dos assuntos mais importantes da agenda multilateral dos países sul-americanos. Na reunião de hoje, os ministros da Unasul conheceram o plano de ação para o período de 2012 a 2022 e a agenda de projetos prioritários. Foram criados ainda grupos de trabalho, entre eles o que vai discutir a implantação do anel óptico de banda larga para conectar os países da América do Sul. Outro grupo de trabalho vai estudar de que forma o plano de ação estratégico, que engloba 531 propostas, será financiado, assim como projetos prioritários. Foram escolhidos 31 projetos estruturais, entre estradas, hidrovias, ferrovias e gasodutos. Eles representam 11,8% da lista definida pelo Conselho e devem custar quase 14 bilhões de dólares. O plano de ação envolve recursos da ordem de 116 bilhões de dólares. Nessa carteira mais geral, vários dos projetos são projetos nacionais, que já tem a sua garantia financeira definida. Então, para essa agenda prioritária, nós trabalharemos certamente com os organismos internacionais, mas também com as receitas de cada um dos países. As conclusões deste encontro vão ser apresentadas durante a reunião dos presidentes da União de Nações Sul-Americanas em Caracas, na Venezuela, no próximo sábado.